A CIDADE NO BRASIL Vou a uma terra bem bonita. Você vai gostar. Isto aqui é um paraíso. O que é que deseja? Eu vim entregar estes sapatos, mas não tenho a certeza se é aqui. A senhora tem uma colega chamada Hilda. A CIDADE NO BRASIL É a tua pequena? É pois. Era o amor Que chegava e perdia Estarmos os dois Mas é que é preciso muito cuidado com o rapaz de Lisboa. Este não é de Lisboa, minha senhora. Até ao mês passado nunca cá tinha vindo, senão de fugida. Sem antes nem depois Era um segredo Sem ninguém para ouvir Eram enganos Eram enganos Amor de arre Nos nossos perdidos anos Foi o tempo que secou A flor que ainda não era Como o toro chegou No lugar da primavera A flor que ainda era ом A flor que ainda era A flor que ainda não era Hã e a flor que ainda não era Obrigado.